Meu nome é Ana Souza e este vídeo, este cálculo, ele faz parte da nossa playlist de medicações usadas na emergência. Espero que todos curtam aí os nossos vídeos, se inscrevam em nosso canal e não se esqueçam, continuem evoluindo. Neste vídeo iremos falar sobre a dipirona, solução injetável. As orientações importantes segundo a Bula são, é um analgésico e antitérmico, indicação em caso de dor e febre, via de administração intramuscular e intravenoso. Apresentação, ampolas com 2ml, sendo 500mg por ml, ou seja, a ampola inteira contém 1000mg por 2ml. Vamos agora fazer um cálculo. A prescrição médica solicita 800mg pela via intramuscular. Temos ampolas com 1000mg por 2ml. Quantos ml devemos administrar? Observando o cálculo, vemos que a prescrição médica é de 800mg e temos ampolas de 1000mg por 2ml. Através dos dados fornecidos, montamos uma regra de 3, lembrando sempre, miligramas embaixo de miligramas e ml embaixo de ml. Então, na primeira linha, são os dados da ampola. 1000mg está para 2ml. E na linha de baixo, a prescrição médica, 800mg. Então, o resultado será dado em ml. Multiplicando a regra de 3, cruzando os lados, temos 1000mg, que é igual a 800mg vezes 2. Multiplicando, 800mg vezes 2 é igual a 1600mg. Agora, pegamos o 1000mg, que está do lado esquerdo, multiplicando por X e passamos para o lado direito, ficando 1600mg dividido por 1000mg. Então, X é igual a 1,6ml. A resposta é, devemos administrar 1,6ml pela via intramuscular. Lembramos a todos que essa medicação e todas as outras devem ser administradas de acordo com as prescrições médicas. Chegamos ao fim deste vídeo e lembramos a todos que nosso site mudou de endereço. Estamos no endereço www.upterson.com.br Vejam lá as nossas apostilas e curtam aí os PDFs. Espero que todos vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e continuem sempre evoluindo.